A jiboia, cujo nome científico é boa constrictor, é uma serpente não peçonhenta. Isso mesmo, ela não possui veneno. Então, podem ficar tranquilos, porque ela não representa perigo para os seres humanos. As jiboias são cobras de porte médio a grande, podendo ultrapassar os 4 metros. Com cabeça distinta e corpo robusto, sua coloração é bastante variável, apresentando tons de cinza, marrom, amarelo e vermelho e possui manchas escuras ao longo do corpo, formando diferentes padrões, como linhas irregulares. Essa variação de cores e padrões permite que ela se camufre em seu ambiente natural. Existem várias espécies principais dentro desse gênero, sendo a mais conhecida boa constrictora maralis, também conhecida como jiboia amarela. As jiboias são cobras terrestres e parcialmente agorícolas. Elas são boas escaladoras e nadadoras. Vivem em áreas florestais, e cerrados, e são encontradas na Argentina até o México. De hábitos noturnos e se alimentam principalmente de mamíferos, aves e répteis. Após capturarem sua presa elas a envolvem, e asfixiam usando seu corpo musculoso antes de engolir. Incrível, não é?